Música Os diversos instrumentos musicais que conhecemos são divididos nas seguintes famílias cordas, madeiras, metais e percussão Os menores instrumentos produzem os sons mais agudos e os maiores os sons mais graves A banda sinfônica municipal de Sumaré Dorival Gomes Barroca é formada pelas famílias das madeiras, metais e percussão Flautas, oboés, clarinetes, fagotes e saxofones são os instrumentos que compõem a família das madeiras Apesar da flauta e do saxofone fazerem parte desta família são fabricados em metal A flauta é um dos instrumentos mais antigos que se tem registro e era construída originalmente em madeira Caracteristicamente ágil possui o som mais agudo de sua família Música 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 O oboé é um instrumento que se diferencia pelo timbre e por isso é muito difícil confundi-lo com qualquer outro A responsável por esse timbre é a palheta dupla composta por duas lâminas de bambu sobrepostas O músico envolve os lábios nessa palheta dupla e sopra produzindo esta sonoridade anasalada e penetrante Música Música O fagote é um dos maiores instrumentos da família das madeiras Também se caracteriza pela utilização de palheta dupla Diferencia-se do oboé pelo formato e tamanho de seu corpo A maioria dos fagotistas, assim como os oboístas constroem suas próprias palhetas a partir de lâminas de bambu Música 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 A clarineta é um instrumento muito versátil Além da música erudita, pode se destacar em repertórios do jazz, samba e choro Sua versatilidade é proveniente dos muitos timbres que pode produzir Sua sonoridade é bastante aveludada na região grave E brilhante na região mais aguda A clarineta também utiliza uma palheta para a produção do seu som Porém, neste caso ela é simples E presa na ponta do instrumento Com a ajuda de uma braçadeira Música 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 O mais conhecido dos instrumentos das madeiras O saxofone Nunca foi feito em madeira Ele faz parte desta família Por também utilizar uma palheta única Para produzir som como a clarineta Tornando seu som semelhante ao da clarineta Apesar de sua popularidade É considerado um instrumento recente Pois foi inventado há cerca de 150 anos Música 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 Trompetes Trompetes Trompas Trompas Trombones Trombones Eufônios e tubas Compõem a família dos metais O trompete é fabricado em metal E é o mais agudo da família dos metais Nos instrumentos de metais É o próprio músico que produz o som Através da vibração de seus lábios Na história já foi construído de maneiras diferentes Inclusive sem as válvulas ou pistos Que o músico pressiona para mudar as notas e a altura do som Essas válvulas foram acrescentadas em definitivo Por volta de 1815 E assim como o saxofone O trompete é um instrumento bastante versátil e popular Música 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 A trompa é o instrumento mais antigo da família dos metais Sua história musical começa Quando o homem aprendeu a utilizar chifres de animais Como instrumento auxiliar em caçadas Posteriormente chamados de trompa de caça Um instrumento moderno foi construído em metal E adquiriu válvulas que aumentaram suas possibilidades técnicas Música 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 O trombone de vara É o único instrumento da família dos metais Que não possui chaves ou válvulas Para mudar as notas e a altura dos sons Um instrumentista desliza a vara para baixo e para cima Produzindo sons graves e agudos Foi o primeiro instrumento de metal A produzir todas as notas existentes Música 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 Eufônio Eufônio É uma palavra vinda do grego Eufonia Que significa belo som O eufônio É o mais novo instrumento da família dos metais A posição da saída do seu som é direcionada para cima O que facilita a projeção do som Também é conhecido como bombardino Música 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 O maior e mais grave instrumento da família dos metais é a tuba Ela tem um formato bastante parecido com o eufônio Porém de tamanho muito maior Ela também é um dos instrumentos mais novos de sua família E devido ao seu tamanho Produz os sons mais graves entre todos os instrumentos já apresentados Música 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 A maior das famílias musicais é a família da percussão Nela podemos encontrar instrumentos fabricados em metal Madeira E os instrumentos com membranas Os mais antigos dos três Nessa família podemos verificar os instrumentos que emitem sons definidos Como os tímpanos Clock and Spill e o xilofone E os que emitem sons indefinidos Como os pratos O bombo A caixa O pandeiro A gogô Entre outros Música 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 Música